Salve, rapaziada! Aqui é o Rayan Santos, direto aqui da nossa laje no Morro do Adeus, Complexo do Alemão, e quero lembrar vocês que o CPX Tatega. Bom, brincadeiras à parte, o vídeo de hoje é sobre algo que eu estou farejando e que vai acontecer com o Pose do Rodo, Felipe Hatch, Orochi, Cabelinho, MC Maneirinho, MD Chef, Don Like, Chefinho... O que mais são os grandes nomes do trap? Ah... Cara, o próprio Jonga... Bom, vocês estão atrapalhando. Vocês estão atrapalhando. Isso aqui é uma carta aberta, uma mensagem ao Pose do Rodo, porque é o cara que eu mais me identifico. Vou voltar um pouco a fita. Cara, eu fui um retardatário no trap brasileiro. Eu só fui descobrir que existia trap em fevereiro desse ano através de um jogador de futebol chamado Guilherme Marinato. Um salve aí pro Guilherme Marinato, que, cara, é um cara que eu conheci na época que eu morava na Rússia. Ele é brasileiro, de Minas Gerais, só que ele é naturalizado russo. Ele é o goleiro titular da seleção russa e, se eles fossem pra Copa, ele estaria lá. Só que a Rússia foi bloqueada para jogar a Copa de 2022. E ele é um cara que, pô, muito conhecimento, muita experiência de vida. Ele falou, cara, quando eu tô nos meus momentos down, o que eu faço? Eu coloco essa playlist pra tocar aqui. Aí tinha Felipe Rett, L7, MC Maneirinho, Cabelinho. E pose do rodo, cara do crime. E eu, porra, falei, ah, mano, essa merda aí, não sei o quê. E aí eu fui prestar atenção na letra e falei, caralho? Isso aqui é a minha história, a história da minha vida. Tipo, sobre ser preto e ser rico e esfregar a rola na cara da sociedade. Só que, cara, o vídeo de hoje é para essas pessoas do Trap e para qualquer pessoa da minha cor que está almejando ao sucesso e está pouco a pouco chegando lá e já, pelo menos financeiramente, já está acima da média da sociedade. Cara, a nossa sociedade é de caranguejos. O Brasil, entre os 102 países que eu já visitei no mundo, o Brasil é o país mais racista que existe. A França é o segundo e o terceiro, pede para Portugal. O que eu quero dizer com esse racismo no Brasil? Parece que nós estamos num balaio de caranguejos, onde quando um caranguejo consegue subir para sair daquele... Vamos fingir que isso aqui é um balaio de caranguejo. Quando um caranguejo consegue subir para sair desse balaio, os outros fazem assim, ó. Por que eu estou gravando sobre isso hoje? Porque, cara, eu já cheguei aonde essa galera quer chegar. Tipo, pelo menos financeiramente, eu tenho mais grana que essa galera toda. E o que acontece com o preto de grana? Isso aqui, ó. É só você puxar a história dos pretos de grana do Brasil. Nos anos 60, existia um cara chamado Wilson Simonal. Wilson Simonal foi cancelado e morreu pobre. E ele cantava alegria, igual vocês cantam, e cantava a vitória de ser negro e crescer. Bum! Puxaram ele para baixo. Por quê? Porque Roberto Carlos é mais midiático. Anos 70, Tim Maia. Puxaram o cara para baixo. O que eu quero dizer com isso? Eu vou ler alguns títulos de matéria para você entender por que eu me preocupei em gravar esse vídeo. Após confusão com pitbull e detenção, Orochi mostra a mulher atacando sua BMW. Em uma semana, o Orochi teve polícia, teve um enquadro que pegaram maconha, MD, no carro dele, e uma mulher, tipo, atacou o carro dele e os caramba. Lembrando que esse é o mesmo Orochi que foi acusado injustamente de assédio barra estupro por uma prostituta. Ok? E aí você pega negro, preto rico, jovem. Ser negro, ser rico, atrapalha. Beleza? Mais uma, mais uma. Ele não é negro, mas, cara, caiu junto porque ele representa todo esse movimento. Felipe Rett será investigado por Open Maconha em sua festa de aniversário. Open Bar de Maconha na festa do Felipe Rett. Cara, teve uma polêmica também do Pose do Rodo, que o Pose do Rodo, a música Eu Me Sinto Abençoado, explodiu no Brasil e levaram o Felipe Rett, não levaram o Pose do Rodo. Ah, porque o Pose do Rodo tem passado no crime, comando vermelho. Why? O Casagrande não é usuário de cocaína e aparece todo dia na televisão? Por que o Casagrande pode... O Lula, que já foi preso... O Pose do Rodo nunca foi preso. O Lula, que já foi preso, aparece todo dia na televisão e um cara da minha cor não pode aparecer na Fátima Bernardi. Entendeu? Então, pessoal, Graças a Deus, eu tive uma criação, meu pai, que já é... Eu já sou uma segunda geração de preto bem-sucedido, porque, tipo, meu pai, ele foi oficial da aeronáutica. E depois de sair da aeronáutica, ele virou piloto comercial de voo internacional. Então, a geração dos meus avós era pobre e de comunidade. Meu pai já saiu dali. E por meu pai ter rompido essa barreira, assim como Orochi, Pose, Maneirinho, L7, essa galera está rompendo agora, cara, ele já absorveu muita da blindagem mental e passou pra mim. Ok? Já... Ah, ó. Primeiro de tudo, você tem que ser duas vezes melhor que você faz. Você não pode deixar barato pra ninguém. Não pode abaixar a cabeça pra ninguém. Tipo, várias filosofias de vida de um cara que, porra, cresceu num Brasil muito mais racista do que hoje. Ok? Então, o que eu quero compartilhar com essa galera do TREP, que tem seus 5, 10, 20, 20 milhões na conta, que é mais ou menos o patrimônio dessa galera aí. É... Orai e vigiai. Beleza? Orai e vigiai. Por que que eu trouxe esse assunto à tona? Porque eu tô escutando a história de José do Egito. E José do Egito, ele, cara, muito jovem, igual vocês, de 17 anos, quando, tipo, foi traído, execrado, tipo, depois você pega lá pra escutar, melhor do que escutar direto a Bíblia, você pega algum pastor explicando a história do José do Egito, que os pastores explicam muito melhor do que a própria Bíblia. Porque o português, a tradução fica muito estranha e tal. Você escutando da boca de alguém com essa... essa maestria no storytelling, você vai entender qual é a missão que está na sua mão e o que acarreta isso. Ok? Pessoal, os manos do trap estão atrapalhando o status quo da mesma maneira que o monarque atrapalhou a mídia tradicional. E olha o que a galera do cancelamento foi fazer com o monarque. Por quê? Porque estava todo mundo ali esperando o mínimo deslize pra enfiar a faca, dar uma espadada assim no monarque. Por quê? Porque o monarque, assim como a galera do trap, é um perigo, é uma ameaça ao sistema, é uma ameaça ao status quo. Ok? E essa... essa... enxurrada de notícia negativa que eu vejo dos caras, das músicas que eu escuto, me faz lembrar. Caraca, eu já estive lá. Tá? Já estive lá. As pessoas, quando você começa a fazer isso, vem o balaio de caranguejo. Então, olha só, se blinde. Ok? É... Porra, cuidado com essas fãs que vocês... depois de show. Cuidado, porque uma delas pode dar uma de... essa mulher do Orocha aí falar que foi estuprada e assediada. É a maneira mais fácil de derrubar alguém que tá em cima é através de assédio. Cara, seu patrimônio. Abre uma offshore. Tipo, receba numa PJ que não esteja... que esteja lá nas Ilhas Caimã, Bahamas. Tipo, isso é legal no Brasil. Pra blindar o seu patrimônio. Porque pode vir um empresário, ou uma ex-mulher, ou um sócio. Cara, o que é teu é seu. Entendeu? E assim, é... E assim, fique esperto que depois piora. É isso aí. Tá ligado? Depois piora. Então, eu quero agradecer. Porra, vou até vou até ditar aqui a playlist que eu tenho, que é algo que, porra, me levanta muito. Me levanta muito aí nos tempos meio down. E eu vou gravar um vídeo amanhã o porquê que, cara, eu tô numa fase meio down ultimamente em Paris, por causa de Paris. O problema de Paris, e isso tem a ver com a cotação do euro versus o dólar atual. O próximo vídeo vai ser de geopolítica em cima disso daí. A cara do crime nós incomoda, a cara do crime cansou de playboy, eu fiz o jogo virar, debochando da mídia, CPX Tatega, vivendo no auge, vida louca, essência de cria, um salve pro Bialzinho que eu não falei o nome dele, me sinto abençoado, corte americano, freio da blazer, a cara do crime 3, e por aí vai, tá? Porra, muito obrigado pelas letras que vocês fazem, vocês são todos mais novos que eu, e é raro eu engolir meu ego e apreciar e levantar a bola de alguém mais jovem que eu que tocou minha vida, isso é muito raro acontecer, e essa galera do Trap fez isso, vocês estão convidados a passar aqui, mesmo que eu não estiver aqui, eu deixo a chave com a minha secretária, vocês ficam aqui na cobertura, gravam um clipe, faz o que você quiser aqui, tamo junto, rapaziada do Trap, e vocês que estão assistindo, coloca aqui embaixo, alguma, eu sou iniciante dessa parada aí, alguma música de Trap que te motiva, além dessas aqui, tipo, que te faz ter força, assim, que nem o Guilherme, goleiro da Rússia, me falou, quando ele me apresentou a esse estilo de música, pessoal, orai e vigiai, tamo junto, direto aqui da capital francesa, eita caraca, aqui a minha piscina, e aqui a escola militar, é só o começo, pessoal, eu fiz o jogo virar, tô em outro patamar, ва, iou, ia, iou, Obrigado.